Mas na verdade o Afili Canva tem esse poder de pegar você do zero e levar a experiências maravilhosas, a resultados que você para para pensar e dizer, nossa, isso fui eu que fiz? Esse vídeo é para mostrar para você do lado de dentro do curso chamado Afili Canva, da qual eu faço parte e já tenho aprendido bastante sobre como otimizar, como fazer artes para as redes sociais, porque esse é o objetivo do curso. O objetivo do curso é facilitar as nossas vidas para produzir mais artes. Quem é zero em conhecimento de design, porque eu não entendo muita coisa de design, eu acho que entendo, mas na verdade o Afili Canva tem esse poder de pegar você do zero e levar a experiências maravilhosas, a resultados que você para para pensar e dizer, nossa, isso fui eu que fiz? Inclusive eu vou mostrar para você, vai aparecer para você um exemplo de uma edição que eu fiz, de um final de tela para vídeo do YouTube, como eu trabalho muito aqui pelo YouTube, eu vi uma necessidade de otimizar, de melhorar, de dar mais performance, desenvolver melhor os vídeos para você, que fruto do Afili Canva. Acompanhe essa edição. O objetivo do Afili Canva é ensinar, capacitar você a usar a plataforma chamada Canva, que é uma plataforma gratuita, que permite você fazer animações, imagens personalizadas, posts para as redes sociais, Facebook, Instagram e tantos outros mais, de maneira que com a plataforma, com recursos gratuitos, é possível fazer designs a níveis profissionais e também você pode rentabilizar, ganhar dinheiro com isso. Tudo isso usando o modo gratuito do Afili Canva, através do Afili Canva. Para você ter uma noção, é tão prático e tão fácil a metodologia que o Eduard, que é o idealizador das videoaulas, você seguindo passo a passo, é impossível você não criar artes melhores, mais profissionais e que você possa desempenhar aí nas redes sociais. Eu vou mostrar para você alguns exemplos que eu mesmo já fiz e que eu era do absoluto zero, eu tinha uma capa que eu achava bonita, mas depois que eu comecei a praticar, tomou uma proporção muito melhor, muito mais profissional, muito mais bonita. Acompanhe na tela. Agora você vê aí na tela, eu vou voltar aqui para o primeiro módulo, no momento que eu gravo essa aula, são 24 ao todo, eu já completei 50%, já dediquei boa parte dos vídeos a assistir sobre o YouTube, YouTube profissional, modelos sobre thumbnail, banner, logo do canal, final animado para vídeos, inclusive, no final desse vídeo você vai ver uma animação feita pela Afili Canva, chamadas, falta assistir o logo do canal, chamadas para social mídia, tem outros módulos sobre as redes sociais, principalmente Facebook e Instagram, capa para Facebook, vídeo Nugget, vídeos animados, post carrossel, story animado, dominando Pinterest, que é uma ferramenta excelente para imagens, e tem alguns módulos extras, módulo avatar, QR code, e-book, e algumas outras informações de aulas de mini treinamento, inclusive esse mini treinamento, eu vou deixar o link aqui, o primeiro link na descrição, para você já assistir esse mini treinamento e sentir de perto como é bom esse curso. Depois que eu comecei a estudar e aplicar os métodos, a minha autoestima melhorou, até porque as minhas imagens, os meus designs, os efeitos, começaram a melhorar, e com certeza, se, para mim, que eu não tinha conhecimento, meu conhecimento, eu achava que tinha conhecimento de design, mas depois que eu comecei a assistir o Afili Canva, eu vi que precisava melhorar muito. Então, se você não sabe de nada, ou se sabe que é aperfeiçoar o Afili Canva, porque o site Canva é uma ferramenta gratuita, que você consegue fazer recursos utilizando os modelos gratuitos, e consegue produzir conteúdos de qualidade profissional. Música 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 Música